Sai do que faz a alma e só bateu o seu bolo no lugar mais fora E na aba de uma pareja gravando o chão E mudou, bruto, cara, me bate, você na condição E sangue bom, antes de sangue bom Depois dos que valem o coração, antes de se curou Ninguém faz, não é horrível, é bem Só no pano da ligação, só no pano da igreja E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane, se não me engane E passo a passo, eu tô tomando contra de mim E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane E se não me engane, se não me engane O que é isso? 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 O que é isso?